14 milhões investidos, mais de 200 operários e o melhor de todo é Dona Marina da Santa Cruz que vai mostrar. Ser vizinha do novo parque da cidade é bom demais. Antes estava tudo abandonado, hoje revitalizaram tudo, tá lindo. As crianças têm novos parquinhos, pistas de esquete e um novo afidiado. Um sucesso! Novo parque da cidade, um novo jeito de viver com qualidade e lazer. 3 anos de trabalho, 3 anos de uma nova Salvador pra você. Prefeitura de Salvador.